Abrir uma MEI para trabalhar com programação, será que realmente vale a pena? Abrir uma empresa para trabalhar como programador, constituir um CNPJ, se formalizar como MEI para programação, será que realmente compensa, será que não compensa, será que vale a pena, não vale a pena? Enfim, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo para você analisar se vale a pena você abrir um MEI para trabalhar com programação e também vou te mostrar na prática como que é o processo de abertura de um MEI. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E esse tema, ele foi muito pedido, principalmente lá pelo meu Insta, o pessoal manda lá vários directs pedindo para eu abordar esse tipo de assunto aqui, sobre abertura de MEI para programador e principalmente para explicar o passo a passo na hora de fazer a abertura de um MEI para trabalhar com programação. E se você não me segue no Insta, não marca bobeira, não dorme na selva, filhote. O endereço do meu perfil está aparecendo aqui na tela e também na descrição. Por lá você consegue um contato muito mais próximo comigo e pode inclusive mandar várias recomendações de temas para vídeos e se o tema for pertinente, eu trago aqui para o canal. Então olha só, já vou te adiantando que esse vídeo vai ser um pouco longo, vai ser bem detalhado, vou procurar, deixarei o mais detalhado possível para eu falar tudo sobre como que você consegue abrir um MEI para trabalhar com programação e se um programador consegue de fato abrir um MEI. Então vamos lá, vamos do princípio, eu vou tentar sempre ser o mais didático possível para poder explicar na maior eficácia que eu conseguir, tudo bem? Vamos lá. Seguinte, o que é um MEI? MEI é a sigla para Micro Empreendedor Individual. Esse conceito de MEI, ele está abaixo na classificação das empresas, abaixo do ME, que é a microempresa, tá bom? Então qualquer pessoa que em tese seria um autônomo pode se constituir como um microempreendedor individual. E isso daí está oficializado por lei desde 2009. Em 2008 já tinham algumas coisas falando a respeito de que surgiria uma nova modalidade para autônomos. E em 2009 isso daí foi formalizado. Inclusive, eu abri o meu MEI em 2009, foi um dos primeiros MEIs do Brasil. E na minha cidade aqui, eu orgulhosamente digo que eu fui o primeiro MEI da minha cidade inteira. Inclusive, cheguei na prefeitura para abrir o meu MEI e o pessoal não sabia nem o que era isso. Eu que tive que explicar para eles como que era o procedimento. Mas, então, o MEI é um microempreendedor individual que no passado era um autônomo, mas que de 2009 para cá consegue se formalizar, ter uma empresa, CNPJ e emitir nota fiscal como qualquer outra empresa. E muita gente fica com dúvida se MEI é uma empresa de verdade. Sim, cara. MEI é empresa. Você tem o seu CNPJ, você tem o seu registro na junta comercial do seu estado, você tem o registro, se for o caso, na fazenda estadual, registro no INSS e o registro de sua inscrição municipal, que são os cinco pilares para que a sua empresa esteja realmente constituída. Então, o que muda de um MEI para uma ME, para uma EPP, para uma EIRELI, para uma limitada, para uma SA, o que muda é basicamente o tipo de faturamento. Então, o MEI tem um limite, tem um teto que ele tem que faturar no máximo até aquilo. Se ele faturar mais, aí ele perde a condição de microempreendedor individual. Se faturar desse teto para baixo, tudo bem, sem problema, ele continua como MEI e vai tocando seus projetos tranquilamente. E quando eu falo autônomo, eu estou falando, no nosso caso aqui de programadores, de freelancers. Porque o freelancer nada mais é do que um autônomo, só que a palavra freelancer é uma palavra muito mais bonita do que chamar de autônomo na programação. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho uma série de vídeos onde eu falo como ser um freelancer, como se tornar um freelancer na programação. E um dos vídeos que eu falo de forma bem enfática sobre isso é esse que está aparecendo aqui nos cards. E se esse assunto já está te agradando, cara, não marca a bobeira. Já clica em curtir para ajudar esse tema, esse vídeo, ser espalhado pelo YouTube com mais facilidade. Ajuda o canal. E repito, esse vídeo vai ser longo, vai ser extenso. Fica comigo até o final para você não perder nenhum pedaço. Não fica pulando partes. Quando você pula partes, acelera o vídeo, isso daí faz você perder informação importante. E é muito importante que você veja tudo detalhadamente para você não perder nenhum pedacinho e acabar abrindo o seu MEI de maneira incorreta. Então fica comigo até o final, já porque no final também eu vou te dar um macete muito interessante que vai dar aquela garibada aí na sua empresa, no seu MEI, no seu microempreendedor individual. Então vamos lá. Será que vale a pena você ser um MEI? A resposta é bem direta. Sim, vale a pena. Por quê? Primeiro que você consegue contratar até um funcionário, caso você queira. Acima de um, você não pode, tá? Tem que ser no máximo um funcionário. E tem limitação de salário deste funcionário. Depois eu vou te mostrar onde você consegue consultar tudo isso. Você também consegue fazer o seu recolhimento de INSS, porque você como autônomo, como freelancer, via de regra, ou você recolhe INSS como autônomo para lá na frente se aposentar, ou então você fica sem aposentadoria. Mas se você for um MEI, tiver a sua empresa, o seu microempreendedor individual aberto, você consegue automaticamente fazer o recolhimento de INSS de forma automática dentro do imposto mensal que você já paga, tá? A gente vai falar sobre o imposto daqui a pouquinho. E mais um detalhe, olha só. Quando você recolhe como autônomo, o valor mínimo para recolhimento é 20% de um salário. Vamos arredondar, né? Digamos que o salário estivesse mil reais, arredondando, você pagaria 200 reais de INSS. Como MEI, o seu valor de INSS é bem mais reduzido. A gente vai ver que não passa aqui de 60 reais por mês. Então você já tem algumas vantagens extras em ser um MEI, porque o seu próprio INSS, que é a sua aposentadoria lá do futuro, vai ser reduzida. Detalhe, isso daqui não significa que o seu salário lá na frente vai ser reduzido. O cara autônomo que pagou 20% vai ter lá um salário mínimo. Você que pagou um percentual menor na casa hoje de uns 60, 65 reais, vai ter também um salário mínimo. Isso é uma forma que o governo está fazendo para poder meio que forçar os autônomos a se formalizarem. Uma das características, uma das vantagens é justamente o imposto muito mais baixo. Existem outras vantagens para o MEI, a nível de seguridade social, de você sofrer algum tipo de acidente, conseguir receber uma indenização por aquilo, enfim, tem vários detalhezinhos. Mas para esse vídeo não perder o foco, eu vou tratar desses assuntos noutros vídeos. Nesse daqui especificamente, eu vou falar sobre ser o MEI e o passo a passo que você deve seguir para conseguir se formalizar como um microempreendedor individual no segmento de computação, no segmento de programação. Outras vantagens de você ser o MEI, além do seu recolhimento de INSS para a sua aposentadoria, é a possibilidade de você poder emitir nota fiscal, ter o seu CNPJ. Isso permite que você abra a sua conta jurídica no banco, ou seja, você pode ter uma conta sua pessoal e a conta da sua empresa. Aí o dinheiro dos seus projetos cai aqui na conta da sua empresa e você faz o recebimento parcial aqui do seu lucro na conta sua pessoal. Mas só que a conta da sua empresa não se mistura com a conta sua como pessoa física. Essa divisão é essencial, se você não souber dividir o que é dinheiro da empresa e dinheiro seu pessoal, aí você está na selva, cara, porque você tem que ter essa divisão. Quando você perde o senso do que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro seu, aí é o pontapé inicial para você ir ladeira abaixo. Uma outra vantagem muito legal, que inclusive é uma série de vídeos que eu pretendo trazer futuramente aqui para o canal, é que você consegue, com a empresa aberta, prestar serviços para o governo. Exatamente, você pode chegar em uma prefeitura e fazer um serviço para a prefeitura, porque você já não é mais um autônomo, você é uma empresa. Ah, mas é individual. Mas é uma empresa, tem CNPJ, acabou. É uma empresa e ponto. Você não vai se diferir em nada de uma empresa como a Petrobras na vida. É claro que a gente não está falando de porte e nem de rentabilidade, a gente está falando de nível jurídico. Você e a Petrobras estão ali, pau a pau, concorrendo no mesmo nível. Tudo bem? Então, essa é mais uma das grandes vantagens de você ser um MEI. Seja para atuar em algum outro segmento ou aqui no nosso caso, como a gente está falando, segmento de programação, ser um MEI programador. Detalhe, esse vídeo, como ele vai ficar muito extenso, possivelmente vai surgir um monte de dúvida. Cara, não marca bobeira. Dá pausa no ponto que você não entendeu e escreve a sua dúvida aqui nos comentários. Vou fazer o máximo possível para responder com a maior agilidade que eu conseguir. Tudo bem? Mas pausa o vídeo, coloca a pergunta. Continua o vídeo. Teve outra dúvida? Pausa, coloca outra pergunta. Não tem problema de você fazer várias perguntas. O importante é você sanar toda e qualquer dúvida sobre trabalhar como MEI sendo programador, trabalhar com programação sendo MEI. Vamos lá, então. Agora, o passo a passo para que você consiga ser um MEI, para você abrir o seu MEI como programador. Primeiro, eu vou falar, e já vou mostrar aqui a minha tela, mas vou falar como que era antes. Antes, você acessava o site portaldoempreendedor.gov.br. E aí, você tinha um portal específico para abrir o MEI, consultar dados da sua MEI, alterar dados da sua MEI, emitir documentos, enfim. Hoje em dia, esse site está dentro do site oficial do governo, .gov.br. Continua a mesma coisa, só que deu uma pequena modificação, tanto na URL, quanto nos procedimentos. Uma das mudanças no cadastro que você vai fazer é que você precisa, obrigatoriamente, ter um cadastro vinculado ao gov.br. O que é esse gov.br? É o site do governo, mas que ele vincula vários outros sites a ele. Então, por exemplo, você vai pedir um documento lá na Receita Federal. Você tendo o cadastro no gov.br, você pode fazer o login com esses dados e ele autentica direto na Receita Federal. Aqui não vou falar de muitos termos, aprofundar em termos técnicos, porque a maioria do público do canal é de programadores. Então, vocês entendem direitinho o que eu estou querendo dizer. Então, veja só. Esse gov.br, ele meio que unifica todos os seus logins para serviços do governo. Ao invés de você ter um cadastro lá na Fazenda Estadual, na Receita Federal, na Junta Comercial, em tal outro órgão. Vários cadastros, você unifica tudo em um cadastro só, que é no gov.br. O gov.br autentica aqui e consegue fazer serviços em outros órgãos do governo. Para facilitar essa compreensão de tudo isso que eu vou falar, eu montei também um infográfico, tá? Mostrando toda essa história que eu estou contando aqui para você, em passo a passo, tudo dividido, direitinho, organizado. E para baixar esse arquivo que está em PDF, é só você clicar no link que está aqui na descrição. É gratuito, tá? Bom, então agora a gente vai aqui para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o passo a passo para você abrir o seu MEI e trabalhar como MEI sendo programador. Olha, o site que você vai acessar é o seguinte, gov.br barra empresas e negócios, tá? Esse endereço eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui você vai ter algumas chamadas, né? Mas logo de cara, as que você vai precisar mexer serão essas duas, tá? Primeiro, essa daqui, ó. Então, quero ser MEI, porque você ainda vai abrir o seu MEI. E depois, quando você for administrar o seu MEI, você vai clicar nessa daqui. Já sou o MEI. Olha só, você clicando aqui em quero ser MEI, vai abrir um monte de opções para você, tá? Informações falando sobre quem pode ser o MEI, tá? Documentos que você precisa, mas só que geralmente a CPF, o RG, um comprovante de endereço, alguma coisa assim. Tudo digitalizado, tá? Que você sobe aqui direto pelo sistema. Deixa eu ver o que mais aqui, olha só. Dicas no caso de vigilância sanitária, caso você fosse trabalhar com alguma coisa de alimentação. Como a gente está focando esse vídeo aqui em programador, então, boa parte das coisas aqui não serão aplicáveis a você, tá? O que a gente vai precisar aqui, logo de cara, é essa opção. Formalize-se. Nesse momento, e hoje é dia 15 de dezembro de 2021, nesse momento o site está desse jeito. Talvez, quando você acessar, pode ser que esteja um pouco diferente. Aí é questão de você usar o bom senso e a lógica de programador e tentar achar algo equivalente a isso, tá? Você vai clicar aqui no Formalize-se e olha só, ele está mandando a gente para essa tela aqui do gov.br. É essa tela de autenticação. Nessa tela, você vai fazer o seu login e ele vai automaticamente ficar conectado a qualquer serviço do governo. Se você não tem o cadastro no gov.br, você vai ter que clicar para poder fazer esse cadastro. Como que esse cadastro é feito? Ele verifica algum cadastro oficial que você já tenha para poder validar o seu novo cadastro no gov.br. Por exemplo, ele vai verificar se você tem um cadastro em algum banco e vai contestar as informações que você digitar com as informações desse banco. E daí, de forma remota e automática, online, ele vai verificar se você realmente é você, tá? Vai fazer algumas perguntas, perguntas totalmente aleatórias. Pode perguntar em qual empresa que você já trabalhou, qual o nome do seu terceiro chefe, enfim. Pode perguntar um monte de coisa que vai estar no seu histórico de vida. E aí, através das suas respostas e contestando com algumas informações aqui, de banco, certificado digital e tal, ele consegue verificar se você é você. Tendo essa verificação feita, automaticamente o seu cadastro está pronto para ser utilizado e você consegue autenticar aqui com o seu usuário e a sua senha. Aqui também não vou entrar em detalhes técnicos, porque o público deste vídeo é um público de programadores. Então, entendo que essa parte mais de informática, de confirmação e tal, é algo trivial para vocês, tá bom? Cara, mas esse vídeo já está ficando muito grande, então eu vou particioná-lo em alguns pedaços, tá? E você continua vendo esse conteúdo lá na parte 2. Até lá!